Então, boa noite, parabéns pelo empate que foi heróico, pelo menos na partida como foi, com dois jogadores a menos, perdendo o goleiro e o zagueiro tendo que ir para o gol. Só que mesmo assim, com esse feito que o Corinthians conseguiu fazer, a entrada de Limeira está vencendo nesse momento o Campeonato Paulista. Ou seja, o Corinthians vai se distanciando de uma vaga classificação. Você entende que os próximos jogos, contra a Ponte Preta, Santo André e Água Santa, são como obrigação do Corinthians vencer para uma classificação, ou esse rendimento gradual que o Corinthians vem tendo é o mais importante para esse momento da temporada? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Obrigado pela pergunta. Nós, pelo menos desde que eu cheguei, nós vivemos dia a dia, jogo a jogo, e é nessa perspectiva que nós vamos encarar cada treino e cada semana de preparação, ou pelo menos dois ou três dias de preparação para cada competição, para melhor nos prepararmos, para conseguirmos disputar a vitória em todos eles. Eu acho que, nesta altura, o mais importante para nós é nos prepararmos, descansarmos, ou entendo a pergunta, mas eu acho que com os jogos de Ponte Preta, Santo André e Água Santa vamos ter tempo para trabalhar sobre eles, debruçarmos sobre eles, mas é de perceber que, muito provavelmente, ganhando os três jogos, estaremos apurados. Mas nós não podemos ir do céu ao inferno numa semana. Eu percebo que a cultura desportiva é brasileira, mas há duas semanas atrás estávamos a falar de uma outra situação. Agora, o futebol é isso e é fértil, é por isso que é apaixonante e dá-nos essas oportunidades. E se nós tivermos essa oportunidade, nós vamos agarrá-la. Agora, para nós, o mais importante é nós descansarmos e prepararmos uma competição que para nós é muito importante, o jogo contra o Oceano Norte, que nos merece muito respeito e que nós vamos preparar de uma forma muito séria, muito responsável, para podermos passar à fase seguinte, que é o que nós pretendemos. Obrigado. Antônio, boa noite. Futebol não é igual o basquete, que o técnico pode parar o jogo em todo lance no final para orientar a sua equipe e tal. E hoje, se você pudesse ter 15 minutos para reunir a sua equipe, para orientar a sua equipe, depois de perder o goleiro, de ficar sem goleiro, de perder mais um jogador, você pararia. Mas você não teve esse tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você conseguiu passar para os jogadores ali, principalmente após o momento em que o Corinthians ficou com 10 em campo e sem um goleiro, para que a equipe, primeiro, não entrasse em desespero, não se apavorasse com a situação, e segundo, ainda tivesse essa confiança de ir para o ataque, de buscar uma pauta, de perder o Yuri Alberto e ainda conseguir empatar o jogo. O que é que deu para você passar para os jogadores? Eu vi que você chamou um jogador ali, não me lembro se foi agora o próprio Garro, ou ali em algum momento, para conversar com ele. O que é que você conseguiu passar para o time nesse final, para conseguir esse empate heróico que vai ficar na história do clássico? Ah, desculpa, se você puder falar uma palavra sobre o Yuri Alberto, preocupou muito a gente também, só se você já tem alguma coisa sobre isso. Ok, obrigado, boa noite. Sobre o Yuri, ainda vai ser reavaliado, portanto, só teremos uma posição nos próximos dias relativamente à lesão do Yuri. e esperemos nós que não seja nada de grave, porque voltou a fazer aquilo que ele mais gosta e que o deixa feliz, e nós queremos o Yuri e todos disponíveis para poder competir. Sabe que o futebol é razão, mas também em alguns momentos é emoção, portanto. É evidente que com tantos episódios que foram passando ao longo do jogo, depois fica também difícil transmitir algo dentro daquilo que já era mais com o coração do que com a razão. Percebemos também que o adversário abdicou muito rápido do jogo, mas nós, como uma equipa guerreira, muito batalhadora, nunca desistimos. E aqui eles vincaram aquilo que realmente é a cultura do Coríntios, portanto, eu, enquanto técnico, a diretoria, com certeza, e os torcedores, estamos muito orgulhosos deles. Obrigado. Boa noite. Rafael Esgriles, Energia 97. Em alguns momentos do jogo, tinha uma linha com cinco jogadores ali, com os quatro da defesa, mais o Ranieri. Isso foi um pedido seu, porque em vários momentos, com a qualidade que o Hendrik tem vindo de trás com a bola, e é muito perigoso deixar ele sozinho, e em muitas oportunidades ele ficou livre, porque o Fausto Vera ficava mano a mano com ele, porque o Ranieri tinha voltado um pouco para essa linha. Foi um pedido seu, foi temerário isso no decorrer do jogo, essa liberdade para o Hendrik, e porque a alteração tardia do Caetano e também do Fausto Vera, que estavam mal na partida. Bem, obrigado pela pergunta. Quem conhece e quem faz a análise do nosso jogo, percebe as dinâmicas que nós criamos com o Raniel entrando da linha, portanto, não é novato, portanto, ninguém... Em alguns momentos nós tivemos êxito, em outros tivemos algum receio de poder saltar lateral com lateral, e rodámos a linha com a entrada do mesmo, mas fomos bem-sucedidos em muitas delas, portanto, o jogo do Palmeiras é um jogo bastante prático, muito de exploração das nossas costas, ou das costas, qualquer adversário explorando a profundidade, mas quem consegue analisar o Corinthians, consegue perceber alguns patrões defensivos, e um deles é esse, principalmente quando a bola entra fora, sabemos que, muito provavelmente, se não houver uma indicação em contrário, o Raniel entra dentro da linha, portanto, nós temos uma estrutura estática, que é o 4-3-3, depois ela é dinâmica, dentro daquilo que são os nossos processos defensivos, muitas das vezes saltamos com o médio, outras vezes saltamos com o lateral, e depois depende ou não da entrada dele na linha, portanto, em termos ofensivos, conseguimos construir a 3, conseguimos construir com os laterais baixos, portanto, temos padrões claramente definidos, é evidente que apenas tivemos 4 treinos para poder, eventualmente, aplicar algumas coisas, porque só através da repetição é que conseguimos, conseguimos consolidar comportamentos, a tendência é sempre que a equipa melhor, porque vai perceber que este é o terceiro jogo, não é? Terceiro. Terceiro. Terceiro jogo, treinámos 4 vezes, porque o espaço temporal das competições é muito curto, e a recuperação é determinante para os jogadores estarem frescos. Relativamente às substituições, eu costumo dizer que o jogo vai falando connosco, e de acordo com aquilo que eu vejo, vou respondendo ao jogo, e eu fiz as sugestões quando achei que era o melhor para a equipa, e ela naquela altura tinha essa necessidade. Obrigado. Antônio, boa noite, Dr. Marco Belo, Rádio Transamérica. Acho que duas respostas antes, você falou, eu acho que o adversário abdicou muito cedo do jogo. Foi a impressão que algumas pessoas tiveram, que o Palmeiras em dado momento, achou que já tinha conseguido a vitória. Você acredita que isso aconteceu, e que o Corinthians nesse momento cresceu, e continua acreditando que num clássico, você não pode achar que você conseguiu a vitória aos 35 do segundo tempo? Não, isso é uma opinião, isso tem que perguntar ao treinador do Palmeiras, portanto, se abdicou ou não. A nossa intenção foi sempre discutir o resultado desde a primeira altura, portanto, competindo com o adversário, que é um adversário extremamente competitivo, leva o jogo para uma dimensão física altíssima, em alguns momentos conseguimos ter mérito, o adversário sobressaiu sobre nós, mas o que é facto é que nos últimos 20 minutos tomámos conta do jogo e fomos felizes, mas procurámos essa felicidade, portanto, e nessa perspectiva, parabéns aos meus jogadores que nunca desistiram, parabéns também a todos aqueles que estiveram imbuídos no espírito da equipa, principalmente os jogadores que não entraram e que revela um sentido de união fantástico que, enquanto treinador, me deixa extremamente satisfeito. E antes que, eu sei que ainda há mais perguntas, mas eu também queria dar uma palavra à torcida que compareceu à nossa saída, o que revela a vitalidade do clube e, como se costuma dizer, aqui é Corinthians e nós jamais desistiremos. Antônio, aqui, Rafael Jacobotti, da Rádio Crack Neto, até em cima disso, né, o que foi criado na atmosfera dentro do jogo, o apoio do torcedor, o empate no finalzinho da partida, para você que está chegando agora, deu para ter um entendimento do que é o Corinthians, de fato? Boa noite, obrigado pela pergunta. É evidente que, quando nós nos mergulhamos, cada vez mais percebemos a dimensão deste enormíssimo clube. Mas eu já o disse até na apresentação, que, quando foi elaborado o convite, eu tinha, na minha anterior equipa, tinha muitos jogadores que já estiveram aqui. E, à medida que eles iam falando do Corinthians, mais vontade eu tinha de estar aqui. Como eu disse, eu vim numa perspectiva de criar felicidade à torcida, aos jogadores, ao clube, mas sou apenas mais uma peça dentro de um puzzle, que tem muitas peças e que todas elas são importantes e que, sem uma delas, nada funciona. Portanto, percebemos que o caminho que nós fizemos ainda é curto. Há um caminho longo para percorrer. Muitas coisas a acertar e a melhorar. Como eu já disse, tivemos quatro treinos apenas de preparação dentro daquilo que é conceitos e comportamentos que nós queremos dentro da nossa forma de jogar. E isso através da repetição. mas isso requer tempo e semanas cheias para nós podermos cada vez mais consolidar o nosso jogo. Uma palavra, mais uma vez, para os meus jogadores que nunca desistiram. Acertámos, erramos. É evidente que nestes jogos contra equipas extremamente competitivas e qualificadas, nós não podemos errar. Basicamente, é uma equipa que joga no erro e nós, como temos alguns, que deu a possibilidade em alguns momentos, principalmente no primeiro golo. Uma situação de bola parada onde nós vamos cada vez ficar mais fortes. E nestes clássicos é o detalhe que determina. Portanto, nós cada vez já vamos mais trabalhar e melhorar para nos prepararmos melhor para podermos cada vez mais ganhar jogos. Obrigado. Doutorio, boa noite. Boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Tem um jogador no teu elenco que está sendo muito criticado pela torcida e hoje me parece que você foi forçado a utilizá-lo, que é o Fausto Vera. Muita gente criticando talvez uma falta de eficiência no Fausto Vera. Às vezes, até um pouco de garra, o estilo argentino de ser. Queria entender quanto você pretende contar com o Fausto Vera nessa temporada. Se você puder também atualizar a situação do Michael para a gente, por favor. Bem, antes de mais, obrigado pela pergunta. Boa noite. Primeiro, ninguém me força a colocar nada. Eu penso e decido pela minha cabeça. Essa é a primeira. Eu acho que essa sua colocação não foi a mais adequada e a mais feliz. Depois, todos os jogadores para mim contam, são importantes e também todos passam pelos mesmos momentos. Portanto, de resgate de confiança, do seu futebol e conto com o Fausto e conto com todos os outros e aqui é sempre rendimento. Quem tiver rendimento, joga. Quem não tiver, não joga. Portanto, é muito simples a minha forma de trabalhar e pronto. Portanto, não há muito mais a acrescentar sobre esse tema. O Maicon sentiu um desconforto na véspera do jogo e eu costumo ser daqueles que preferem que o jogador não jogue um jogo do que fique parado 10. Portanto, nessa perspectiva e como eu entendo que dentro do elenco há gente para suprir e para dar a resposta, preferimos poupar o Maicon para este jogo. Obrigado. Antônio, boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje, a gente pode colocar que foi uma partida em que vários enredos foram construídos e você pode analisar pelo primeiro tempo que você teve o Palmeiras superior e o segundo tempo que teve esse fato histórico do Corinthians buscar essa recuperação. O que você pode extrair e colocar para os seus jogadores para um prosseguimento não só de canto nato paulista, mas para as próximas competições? Que lições essa partida pode oferecer para os jogadores no sentido do acertar e errar, no sentido de não baixar a cabeça? O que é que essa partida especificamente pode extrair de lição para você e para os jogadores? Obrigado. Boa noite. Olha, deu-me para entender aquilo que eu já sabia quando aceitei estar nesta cadeira de que tenho um grupo com caráter, um grupo personalizado e só um grupo de grande qualidade é que consegue dentro das circunstâncias que o jogo teve e que nos deu consegue chegar ao empate depois de estar a perder por 2-0. Permita-me dizer que na primeira parte é evidente que repara o adversário teve 20 finalizações 5 à baliza e nós tivemos 13, 6 à baliza portanto acabámos por acertar mais no alvo do que o próprio adversário. Repare que na primeira parte o adversário tirou muito proveito e porque é um adversário extremamente competitivo e nós não conseguimos encontrar os espaços que estavam estabelecidos principalmente do ataque à profundidade falhámos muito na primeira fase alguns erros técnicos e alguns duelos que nós perdemos e parece que o adversário estava sempre mais perto e finalizou portanto em termos daquilo que é a organização o adversário não nos conseguiu ferir foi mais por de mérito nosso daquilo que nós não conseguimos e que erramos principalmente em termos técnicos e alguns comportamentos do que propriamente mérito do adversário percebemos a valência do adversário portanto isso é inquestionável e inegável mas dá-me para perceber aquilo que eu sentia que tem um grupo de homens um grupo de jogadores de grande qualidade e o futuro para nós só pode ser risolho obrigado boa noite Antônio Henrique Guilho de Identidade Corinchana Antônio primeiro parabéns pelo resultado da maneira que foi mas Antônio você falou sobre ter um grupo de homens um grupo de jogadores de qualidade dentro dessa sua resposta como é que foi a conversa principalmente com o Cássio agora após a expulsão dele e também qual é que foi a postura dele como capitão da equipe em relação aos jogadores boa noite o Cássio é um jogador que tem uma história dentro do clube portanto e é alguém que em nenhum momento se escondeu e dá sempre a cara e dá sempre o seu melhor de si como todos os outros portanto eu sou alguém que não gosta de individualizar eu gosto de acima de tudo partilhar este momento e dar valor principalmente à equipa porque ela é quem é mais importante aqui ninguém se destaca em termos individuais quem se destaca é a equipa o clube porque é é dessa forma que nós queremos crescer portanto eu entendo a sua pergunta mas eu acho que prefiro valorizar muito mais aquilo que foi o comportamento da equipa já falei relativamente àqueles que não entraram e que vibraram e que como estivessem lá dentro tanto ou mais e isso é sinal da vitalidade do grupo do compromisso que eles têm e por isso estamos muito satisfeitos Obrigado António Obrigado bom trabalho uma boa noite Uau Uau Obrigado Obrigado